A promoção é da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Comissão das Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência. Esta é a quinta edição e o tema da semana é A pessoa com deficiência quebra a cultura da indiferença. Tenha coragem de ser diferente. Confira alguns destaques. 23 de agosto, terça-feira, programa Painel do Dia na Rádio Miriam. Palestra com Nilva Lúcia Reck Stedley, às 13h30, no Auditório do SESF. Quarta-feira, dia 24, Painel das Entidades que Atendem as Pessoas com Deficiência, PCD, às 13h30, no Auditório do Centro de Ensino Superior Senescista, o SESF. Bingo da Pai, às 20h, no Salão da Comunidade Luterana. Às 20h30, programa Bem Viver na TV Farroupilha com Dr. Jorge Butelli. Participação, Associação Farroupilhense de Estomizados, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Farroupilha, Afadeve e Amafa. 25 de agosto, quinta-feira, Como Ajudar uma Pessoa com Deficiência, Palestra de Vilmar Fagundes dos Santos, da Afadeve. Apresentação artística, Dança com Cadeirante. Sessão de filme com áudio e descrição, O Guerreiro Didi e a Ninja Lili, horário 13h30, no SESF. Sexta-feira, dia 26 de agosto, Comemoração da Pai Farroupilha 40 anos. Sábado, dia 27, Programa Espaço Livre, na Rádio Espaço FM. E às 20h, e jogo de gol, bol e futebol 5, No Ginásio de Esportes do Parque Cinquentenário.